Amigos, Deus abençoe poderosamente, é uma alegria estamos aqui para orar por você, para aclamar a Deus pela sua vida, já vai deixando aqui por favor o seu nome para o momento da oração, deixa aqui o seu nome, deixa o seu pedido, vamos estar orando por você, clamando que o Deus do Salmo 23 se manifeste em teu favor, clamando para que o Deus do Salmo 23 te honre, seja bem-vindo Sandra, seja bem-vindo Ana Rosa, seja bem-vindo Brenda, Andressa, Diego, Adriana, Suelen, Mara, Magna, que Deus abençoe vocês de uma forma poderosa e de uma forma sobrenatural, glórias a Deus, seja bem-vinda Marli Michael, seja bem-vinda Fran, Joeliton, Carolina, Lúcia, que Deus abençoe a todos, eu tenho certeza que o senhor tem nos edificado através dessa oração, o senhor tem nos fortalecido destas orações também. Já está chegando aqui a Elis também, que estará conosco nesta live. Boa noite Elis, bem-vinda. Deus abençoe vocês, boa noite. Amém? Você está aí no Wi-Fi ou está no 3G, amor? Então vai para o 3G que está muito ruim a sua imagem, tá? Vai para o 3G fazendo um favor. Está aqui o Juninho, está aqui a Mayara, está aqui a Bébora, está aqui a Tayguimara, a Meire, o Aldo, né? Todos vocês analisem, sejam bem-vindos, o Douglas, que Deus vos abençoe. Eu quero deixar para vocês uma parte do Salmo 23, Salmo 23, onde Davi, ele diz assim, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu vou repetir. Se puder alguém escrever, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que significa ungir a minha cabeça com óleo? O que significa o meu cálice se transbordar? Entendo? Unge a minha cabeça com óleo significa eu reconhecer que eu necessito da unção de Deus para a minha vida. Davi, ele está dizendo, o Senhor unge a minha cabeça, ou seja, não dá para ir na minha capacidade, não dá para caminhar na minha inteligência, não dá para fluir só na minha sabedoria. Eu preciso da sua unção, Senhor. Eu preciso que o Senhor me unja. Eu preciso que o Senhor derrame sobre mim aquilo que o Senhor tem. Eu quero já começar a profetizar nesta nossa oração de hoje. O Senhor irá derramar sobre a sua vida aquilo que ele tem. O Senhor vai fluir na sua vida aquilo que está dentro dele. O Senhor, quando ele forma o homem, ele sopra dentro do homem o fôlego de vida. Ou seja, Deus pega uma porção dele e coloca dentro de você, dentro de mim. Eu quero profetizar que o Senhor te unge nesta hora. O óleo do Senhor vem sobre a tua vida nesta hora. O óleo do Senhor vem sobre a sua cabeça nesta hora. E ele te encherá de sabedoria, te encherá de graça, te encherá de poder, te encherá de unção, te encherá de dons espirituais. Recebe essa unção na sua cabeça. Cabeça ungida, proteção garantida. Quando você tem a sua cabeça ungida, o que Satanás fala não vai prevalecer contra a tua vida. Quando você tem a sua cabeça ungida, o que o diabo declara não vai prevalecer contra a sua vida. Podem vir falar coisas a teu respeito. Podem levantar calúnia contra você. Podem falar o que quiser. Mas quando a sua cabeça está ungida, aquilo não vai te jogar no chão. Aquilo não vai te influenciar. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre a sua vida. Eu quero pedir que você venha aqui agora, nessa setinha aqui embaixo, e compartilhe com seus contatos esse momento desta live, para que mais pessoas sejam alcançadas também. Então, primeira coisa, Senhor, unge a minha cabeça. Elis fala sobre isso. A importância de nós termos a cabeça ungida para que nenhuma palavra de maldição venha entrar no nosso coração. Porque a cabeça ungida é um estudo de proteção. Traz para nós aquela palavra. Você estava falando agora sobre cabeça ungida e proteção garantida. Eu lembrei daquela palavra que você já ministrou na igreja sobre o pastor que tinha uma ovelha com uma ferida. E quando ele derrama o óleo na cabeça dela, aquela ferida é curada. Sim. Eu expliquei para a igreja que um pastor cuidava de ovelhas. E aquela ovelha pousou algumas moscas na cabeça da ovelha. E aquilo abriu uma ferida. E quando as moscas vinham naquela ferida, a ovelha começava a bater a cabeça nas pedras. Para que aquelas moscas saíssem. Só que de tanto aquela ovelha bater a cabeça nas pedras, estava ficando louca. Aí sabe o que o pastor da ovelha fez? Ele pegou o óleo de unção e começou a ungir a cabeça das ovelhas. Por quê? Porque com aquele óleo, o cheiro daquele óleo, ele servia também para espantar as moscas varejeiras que vinham pousar sobre a cabeça daquelas ovelhas. Então, qual foi a decisão do pastor? Ungir todas as suas ovelhas. E ele disse, cabeça ungida é proteção garantida. A ovelha que tem a cabeça ungida, o que as moscas varejeiras que vierem, não vão pousar na mente dela. Isso nós conseguimos trazer para o nosso dia a dia. Se a sua mente não está ungida, se a sua cabeça não está ungida, vai vir pessoas tentando pousar na sua mente com coisas que não te edificam. Vai vir pessoas tentando colocar na sua mente coisas que não exaltam e glorificam o nome de Jesus. Vai vir pessoas tentando colocar você contra a tua família, você contra o teu marido, você contra o teu pai, contra a tua esposa, contra o teu irmão. As fofocas que geram divisões, elas tentam atacar a mente, porque toda guerra, toda briga, toda confusão, ela começa aonde? É na mente. Por isso que nós necessitamos da nossa mente estar ungida. Por isso que nós necessitamos da nossa cabeça ter o óleo do Senhor. Eu quero profetizar nesta noite que o Senhor está ungindo a sua cabeça agora. O Senhor está ungindo a sua mente agora. Se alguém vier falar alguma coisa, não prevalecerá, porque cabeça ungida é sinônimo de proteção garantida. Glória a Deus, é isso aí. E é o que fala no verso 5. Unges a minha cabeça com óleo. Que possamos declarar, assim como Davi declarou, que o Senhor vai nos ungir nesta noite. Que o Senhor vai derramar sobre nós um novo tempo. E eu quero orar o Salmo 23 com você agora. Eu quero que de forma profética, você coloque a mão sobre a sua cabeça enquanto nós vamos orar. De uma forma profética, você vai orar com a mão sobre a sua cabeça agora. Nós vamos juntos orar no Salmo 23 e declarar que o Senhor vai ungir a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice vai transbordar da presença dEle. Nenhuma palavra, nenhum pensamento, nada vai atingir a sua mente agora. Você vai dormir bem essa noite. Você vai descansar os seus pensamentos. Essa ansiedade que está sobre a sua vida, você vai testemunhar amanhã. Você vai me mandar uma mensagem aqui no meu direct. Fala, Elisa, eu dormi bem. Porque o Salmo 23 me alcançou. Amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Me faz repousar em pastos verdejantes. Me leva para junto de águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Pois sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa farta na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, Senhor. Unge a cabeça dos teus filhos agora com teu óleo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E o meu cálice transbordará a tua glória, Senhor. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Meu Deus, meu Pai, nós oramos agora pela vida dessas pessoas que estão nesta live. Pai, que essa palavra, ela vem de encontro aos nossos corações. Cabeça ungida, proteção garantida. Assim como o exemplo deste pastor que ungiu a cabeça daquela ovelha. E quando ele ungia a cabeça daquela ovelha, aquela ferida era curada. Aquela ferida era sarada. Nós declaramos, Pai, que toda ferida será curada nesta noite, Pai. Que toda mágoa será quebrada agora, Pai. Que toda insônia será quebrada agora. Que toda ansiedade vai cair por terra. Porque o Senhor é Deus para trazer descanso para nossa mente. Pai, nenhuma perturbação vai nos alcançar, Pai. Qualquer sentimento de depressão vai entrando agora, Espírito Santo de Deus. E vai trabalhando de casa em casa na vida dos teus filhos, Senhor Jesus. Pai, que possamos testemunhar as maravilhas que o Senhor faz por nós. O choro, ele pode até durar uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. E nós cremos que na próxima manhã nós vamos acordar alegres e cheios da presença do Senhor. Porque a tua alegria, a tua força, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus, por mais um dia. Nós consagramos ao Senhor este momento. Nós consagramos ao Senhor cada um dos pedidos de oração mencionados nesta live. E até mesmo aqueles que não foram. Nós apresentamos ao Senhor aqueles pedidos de oração que estão mergulhados no olho da nossa igreja. Nós também apresentamos os pedidos que as crianças fizeram, Pai. Os sonhos que elas projetaram ali. Que o Senhor venha realizar. Que o Senhor venha cumprir sobre as nossas vidas os teus milagres. E que possamos testemunhar que o Salmo 23 está sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Senti a presença de Deus aqui nessa oração. Eu tenho certeza que vocês também sentiram aí. A Rebeca está conosco aqui. Bem-vinda, Rebeca. Pastora Edna, bem-vinda. Entrou aqui agora também. A Sandra. Que Deus abençoe vocês. Eu quero só pedir uma coisa pra você. Peça pro seu cálice transbordar também. Porque quando Deus nos unge, é pra gente derramar o que Deus nos deu na vida de outros. Eu quero dizer e profetizar. A unção de Deus está sobre a sua vida. E você vai derramar na vida de outros essa unção. A unção de Deus, a unção do Salmo 23 está sobre a sua vida. E você vai derramar sobre outros essa unção de forma profética. Se você recebe, diga amém. Se você recebe, declara assim ó. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. O meu cálice transborda. Essa live foi uma live de derramamento de unção. E uma live de te conduzir a transbordar em Deus. Deus está marcando uma nova história a teu respeito a partir de hoje. Deus está entrando com providência. E eu quero profetizar que até o dia 31 de dezembro, haverá testemunhos pra você contar. Até o dia 31 de dezembro, haverá milagres pra você contar. Até o dia 31 de dezembro, recebe essa palavra. Quem te viu por baixo, vai te ver por cima. Quem te viu como cara, vai te ver como cabeça. Quem torceu pela tua derrota, vai ter que engolir a tua vitória. Olha, Deus vai manifestar o poder dele. Creia. O seu cálice vai transbordar. Você vai chegar em alguns lugares. A Bíblia diz que Charles Finner andava montado em cima de um cavalo. E onde Charles Finner chegava, a unção de Deus chegava com ele. E é tão forte que certa feita em uma empresa, os funcionários começaram a cair endemoniados. E todo mundo assustado, uns quatro demônios manifestando. E os trabalhadores perguntaram, o que está acontecendo? Por que não tem ninguém orando aqui? Por que essas pessoas estão endemoniadas? E alguém que estava no meio daqueles trabalhadores disse, Charles Finner está chegando aqui. Charles Finner está chegando aqui. Ou seja, só de Charles Finner entrar no local, os demônios saíram. Só de Charles Finner pisar no ambiente, os demônios iriam embora. Eu quero dizer da mesma forma. A unção que Deus colocou na vida de Charles Finner, está colocando sobre a sua vida também. Onde você entrar, o mal vai ter que sair. Onde você pisar, os espíritos malignos vão ter que ir embora. Onde você entrar, Satanás vai ter que sair. Na sua casa, o diabo não tem território aí para demarcar. Na sua casa, vai reinar a presença de Deus. Na sua casa, vai reinar a paz de Deus. Por que, pastor? É porque o óleo de Deus está sobre a sua vida. Declara aí agora, o óleo do Senhor está sobre a minha vida. Declara isso aí agora. O óleo do Senhor está sobre a minha vida. O óleo do Senhor está sobre a minha vida. Satanás não reina na tua casa. Satanás não vai reinar no teu casamento. Não vai ter guerra nessa casa. Não vai ter briga nessa casa. Mas a paz de Cristo estará dentro dessa casa. Se você recebe, diga amém. Se você recebe, diga graças a Deus. Se você recebe, declare profeticamente. A minha casa está ungida. Porque eu sou ungido. Você tem a bênção de Deus. Onde chega alguém que tem a bênção de Deus, Satanás tem que ir embora. Onde chega alguém que tem a presença de Deus, dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Isso é lei da física. E também serve para o mundo espiritual. Onde a presença de Deus chega, Satanás tem que ir embora. Onde a presença de Deus chega, o diabo tem que ir embora. Você carrega a presença de Deus. Onde você chegar, a presença de Deus vai chegar com você. E o diabo vai ter que ir embora. O diabo vai ter que sair. É como a Rebeca está dizendo aqui. Graças a Deus, minha casa está ungida. Porque eu estou ungida. Você é um são de Deus. Onde você caminha, a unção de Deus caminha contigo. Onde você chega, a unção de Deus chega contigo. Por quê? Porque a tua cabeça está ungida. Não é apenas derramar um óleo físico. Mas é o óleo espiritual. O óleo do Salmo 23 está liberado sobre a tua vida. Receba esta palavra profética em nome de Jesus. Eu vou pedir, você que me segue, clica aqui em cima aqui agora. E começa a seguir a Elis também. Você que me segue, clica aqui em cima e começa a seguir a Elis. Para você poder receber palavras. Para você acompanhar os stories que ela coloca. E verificar muito a sua vida. Principalmente as mulheres. Ok? Clica aqui. E depois ela vai estar colocando informações do Congresso de Mulheres. Que ela vai fazer no mês de março. Deixa aqui amanhã. Nós vamos falar sobre isso. O Congresso de Mulheres será feito. Aqui em Governador Valadares, com a Elis, no mês de março. Também eu peço oração aqui, antes da gente terminar. Eu peço oração por dois propósitos. Primeiro, sexta-feira agora nós vamos iniciar o ministério com pessoas em situação de rua. Nós vamos levar cem marmitas para dar de comida para essas cem pessoas. Mas muito melhor do que a comida. Nós vamos levar a palavra de Deus para essas pessoas. Nós vamos levar Jesus para essas pessoas. Nós vamos levar o amor de Deus para essas pessoas. E nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Então eu peço a oração de vocês. Por favor, ore. Ore. Dizendo, Senhor, sexta-feira vá com esse ministério. Nós estamos com 30 pessoas no ministério. Eu quero que você apresente a Deus esses 30 irmãos. Eu também estarei presente. A Elis também estará presente. Nós vamos acompanhá-los. Será toda sexta-feira. Iniciando sexta-feira agora, às 22 horas. Nós vamos estar em quatro pontos. Nós mapeamos o governador Valadares, onde as pessoas em situação de rua ficam. E nós vamos naqueles pontos. Cada ponto estará com oito pessoas. Então, ore, por favor. Segundo pedido que eu faço, campanha Doe Brinquedo e Ganhe Sorriso. Nós vamos estar realizando essa campanha e recebendo doações de brinquedos até o dia 22 de dezembro. Dia 24 de dezembro será o dia da entrega. Então, ore por esses dois projetos. Amém? Vamos fazer o print? Vamos lá? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Por favor, vá lá no feed e escreva assim. Vá lá no feed agora e escreva assim. Unge a minha cabeça com óleo. Deixa lá escrito. Vou orar por todos vocês que deixaram escrito lá. Unge a minha cabeça com óleo. Um abraço. Que Deus abençoe.